E aí rapaziada, tranquilo aqui, falou real, hoje rapaziada, aqui pra mais um vídeo no canal, assim dessa vez é um vídeo falando pra vocês sobre a nova raça do La-An aqui do GPO, cara, muito obrigado o Fou por ter emprestado aqui pra gente essa raça que ele pegou, cara, e vamos lá, bom, vou explicar pra vocês tudo sobre ela, a gente vai dar uma testada igual a gente fez com o Vampire, sabe, mas vamos lá, bom, primeiro a gente vai tá aqui na ilha de Halloween, que cês tão vendo, ó, da, o limitado, Ai, lembrando, essa raça é limitada, viu, só vai tá no jogo, é, nesse Halloween, beleza, porque senão no próximo update vai embora e nunca mais vai voltar a raça, talvez volte ano que vem, talvez, igual já aconteceu algumas vezes, mas, é a primeira vez que a gente vê uma raça limitada no jogo, ou seja, é melhor garantir, né rapaziada, bom, então é o seguinte, tô aqui no Baal, vou tomar como referência o Baal, como que pega ela, cê vai vim aqui, é, a gente já vai testar as skills, beleza, a gente vai vim aqui, vai, cara, dá uma, vai pra cidade ali, que a gente vai ver a mulher que pega o Fighting Style, ai, Hells, como que pega o Fighting Style? Bom, seguinte, você vai precisar de almas de fantasma, eu já mostro pra vocês qual que é o fantasma, quantas almas você vai precisar? Bom, você vai começar com 20 almas tendo, pra liberar o Venom Speed, e com essas, se eu não me engano, cê vai conseguindo, a cada 10, vai aumentando 10, ou seja, 20 almas pra conseguir o Venom Speed, 30 almas o Venom Hydra, 40 o Road, 50 a Discharge, ou seja, cê vai precisar de bastante. Mas é o seguinte, eu já, já explico pra vocês onde que pega, cê vai entrar, aqui vai tá o roubo, né, aqui vai tá o roubo, cê vai entrar nessa casinha aqui, que é a venda, e cê vai falar com essa mulher aqui, ó, Kirishima, de Shadow of Halloween. Cara, cê vai falar com ela, e cê vai desbloquear os ataques, beleza? Bom, essas são as variantes, as variantes são basicamente cabeças de abóbora, feia pra caramba, mas é legal saber como que é, e cara, como que cê consegue, Hells, como que cê consegue os fantasmas? Cê vai vir aqui, cara, e aqui embaixo vai ter as, os, cara, os fantasminhas, né, que você vai ter que matar eles, suavões, beleza? Cê mata eles, é 100% de chance de vir um drop deles, então, meu Deus, é 100% de chance de vir um drop, é, e tá com o PVP pé de ativado, não consigo dar dano, né? Mas é o seguinte, 100% de drop, ou seja, cê vai ter que matar muitos desses pra você conseguir, mas, cara, boa sorte, e agora, cara, vamos testar o do Laan. Que que eu posso garantir pra vocês? Que, que passivas que ele tem? Ele ganha 15% de, de estamina, a passiva dele é essa, cara, e além do fighting style que ele tem, beleza? Beleza? Bom, legal saber disso, agora vamos testar nos bonequinhos do Coliseu, bora lá. Ah, e cara, deixa o like, se inscreve, entra, cara, comenta o que cês vão achar dessa raça, que eu quero saber, porque, cara, eu não sei se eu vou gostar dela, vou dar uma testada agora com vocês, beleza? Mas comenta o que cês acharam dessa raça, dá like, se inscreve, e é isso, vambora. E, bom, cara, vamos, só pra falar pra vocês, hein, já tá aqui, e a gente tá com esses estados aqui, ó, 271 em fighting style mastery, não é nada, é pouco, mas, olha o daninho que vai dar essa brincadeira. E não é pelo dano, também é pelo dano, porque é ridículo isso daqui, mas, tem outra coisa, que é o, que é os extenders, que é muito quebrado, olha isso daqui. Bom, primeiro que a gente tem aqui, já é o Will or Wisp, seria o, o, ah, como que fala, Firefly da Mera, né, aquele esvagalume da Mera, só que é mais rápido, é igual ele disse, né, cara. Bom, então, o Will or Wisp, a gente tem aqui, cara, ridículo, muito bom, e dá muito dano, velho. Ou seja, a gente pode levantar, fazer o mesmo, mesmo como que é da Mera, levantar e usar o E. Vamos ver aqui, ó, pra vocês verem melhor, jogar aqui, tum, viram? Tipo da Mera, deu muito dano ali, com pouco ponto. Agora, a gente vai já pro R, que é o Fear Inducement, cara, velho, é outro, é um extender e é true, tá? Isso daqui é true, por mais que pareça é true, é muito bom. Agora, a gente tem outro, você acha que acabou de extender? Não, acabou. Agora, a gente tem mais um, que é o Z, ou seja, ah, e ó, como que eu tava falando pra vocês, assim, ó, incrível, incrível o vagalume. Agora tem o Z, que é basicamente isso daqui, ó, deixa eu ver se consigo usar assim, consigo, só que não fica 100% extender. Mas eu vou usar o Head Throw, só que eu vou usar o comparado, né? Então, só que você tá vendo que é um pouquinho, vamos dizer que devagar o cooldown, mas valendo, essas skills aqui tá certo ser devagar. Usar 4, 1, 2, 3, 4, R, usar o E e tentar pegar de novo na... É, eu acho que é true isso daqui, hein? Eu acho que esse primeiro tapa aqui que eu dei não pode ser na GS, mas tem que ser no... tem que ser no... na mãozinha pra dar certo. Mas beleza, bom, então o Z é esse daqui, ó. Beleza? Isso daqui é true, beleza? É a mesma coisa da Bar, o Head, então é... é true. Vamos dizer que a gente tem dois Extenders True, here, e o Head Throw, além de que da ult que é. O próximo que a gente tem... Eu vou deixar o X pro final, na verdade, porque... véi, é legalzinho, é legalzinho, viu? Então, o próximo que a gente tem já é a ult. E eu já quero testar com vocês se é... se é... se quebra defesa ou não. Eita! Beleza, vamos entrar aqui dentro, então. Ó, o cara entrou literalmente dentro do mapa. Ô, coisa boa, rapaziada! Então a gente vai ter que testar depois. Beleza, bom, seguinte. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o C, que é basicamente isso daqui. Tá um dashzão e o cara fica stunado, ou seja, esse negócio é true também, véi. É true C, é true R, é true Z, tudo pra PVP. E agora a gente tem um negocinho pra farm, que faz ser muito bom isso daqui. É o X. Aperta X, invoca 4 desses esqueletinhos. E ele mata, véi. E aí você fica aqui não fazendo nada enquanto tu tá matando. Isso daqui não é pouco tempo que fica não, tá, gente? Isso daqui é bastante que fica. Não é tipo assim, ah, 10 segundinhos já é desespauna, não. Fica tempo, viu? Fica tempo. Não sei se dá pra igualar o da Kaji, sabe? O Out da Kaji, mas é muito bom mesmo esses esqueletinhos. É muito da hora, véi. Então a gente já viu que tem o Willowisp, que é o... O Vagalume, tem o R, que é Extender, tem o Z, que é Extender, tem o X, que invoca os esqueletinhos. E tem o C que dá aquele negócio lá, né, véi? Aquela ult lá. Mas é o seguinte, o que o povo tá fazendo? 1, 2, 3, 4, usa o R, usa o Z agora. Uso o E. E, cara... Ah, é arremessável o Z, o Z, dá pra mirar e usar ele. Da hora, véi. Mas eles tão usando esse combinho aí. Provavelmente daqui a pouco ele já vai ser criado, porque não deu nem 24 horas que o update saiu. Mas é isso. Bom, muito obrigado, povo. Cara, pegue enquanto der esse... O Dulaan, por causa que é uma raça muito diferenciada, muito da hora de ser usada, véi. E é isso, cara. Bom, se inscreve, dá like. Calma, vou arremessar esses... Ó, 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 ó. E é isso, faz uma abóbora no nada. Da hora, hein, rapaziada. E o Fear Industry, a gente ainda dá um 10x pra frente, vocês viram? Da hora. Bom, espero que vocês tenham gostado, cara. É... Vocês viram que o cooldown é... Cara, eu achei... Vamos dizer que 10 barra 10 essa raça. 10 barra 10, ele, Cyborg, é muito da hora de ser usado. Essa raça pode ser usada tanto com... Tanto em PvP, tanto em farm. Então, eu achei completinha a raça. Espero que vocês tenham gostado. Cara, foi muito bom. Obrigado, povo. Se inscreve e comenta o que vocês acharam dessa raça. Porque eu achei incrível, tá? Eu achei incrível essa raça. E é isso. Valeu, sualuz e fui. Falou, rapaziada. Até mais.